Papo bom, hein? Mas perigoso. Esses companheiros de caminhada dividiam ideias e também espaço com veículos em alta velocidade. O exemplo passa longe de ser único. Em pouco tempo, nossa equipe flagrou outros pedestres em rodovia. Deu pra perceber que é algo comum. Problema que pode ser fatal. Este caso registrado na rodovia Professor Zeferino Vaz, em Paulínia, é apenas mais um. O pedestre espera um pouco no canteiro central e toma a decisão de atravessar. Acabou atropelado por um carro e, com a força do impacto, foi lançado contra a parte de cima de um ônibus, parado no acostamento. Ele morreu no local. As imagens são fortes e, apesar da distância, nossa região apresenta dados relacionados a esses tipos de acidentes. Em 2018, somente no trecho entre Rio Claro e Santa Getrudes, foram registrados 20 acidentes com ciclistas e pedestres, sendo cinco mortes ao todo. Já em 2019, o número é menor, mas mesmo assim preocupa. A gente percebe que existe um número muito alto de pedestres e ciclistas que ainda atravessam na rodovia, colocando em risco a vida não só deles, mas também dos veículos que estão trafegando na rodovia. Para evitar novos casos, a Polícia Militar Rodoviária aproveitou o Dia Nacional do Trânsito para realizar ações de conscientização. Essa ação é necessária, até porque o Policiamento Rodoviário, junto à concessionária, realiza ações durante todo o ano, não só na Semana Nacional do Trânsito. Hoje, em especial, nós estamos realizando essa ação Viva Pedestre, Viva Ciclista, justamente para colocar a importância dos acessórios de segurança para esses condutores. O veículo utiliza o acostamento para uma pane, uma emergência, e pode ser que ele não consiga visualizar o pedestre ou o ciclista e pode causar um acidente. Então, não é um ambiente seguro. E aí, o pessoal contou com a ajuda de dois equipamentos que farão toda a diferença nas rodovias. Entregando os coletes refletivos, as lanterninhas, para que os pedestres e os ciclistas possam circular nas nossas rodovias com um pouco mais de segurança. Coletes e lanternas podem mudar histórias, assim como a atitude dos motoristas ou de quem presenciar cenas como essa. Quando o atropelamento acontece na faixa de rolamento, os outros veículos estão em uma velocidade muito alta, né? Então, eles não têm essa percepção, não conseguem tempo hábil, às vezes, para desviar da vítima, acabam tendo um outro atropelamento, ou mesmo quando as pessoas vão tentar socorrer. Nós orientamos o quê? Que essa pessoa que viu um acidente ou até mesmo viu qualquer coisa de irregular na rodovia, que procure um local seguro, acione o 190, acione o policiamento rodoviário, quem de direito, para que a gente possa, com segurança, fazer o resgate, o socorro dessa pessoa que foi acidentada. E aí E aí E aí Obrigado.